O que é o pente fino na aposentadoria por invalidez? Você que recebe um benefício de aposentadoria por invalidez ou então aposentadoria por incapacidade permanente, será que você tem que se preocupar com o pente fino de 2024? Eu digo para vocês que a gente tem que se preocupar sempre com o pente fino, gente. Por quê? Quase todos os anos, ou todos os anos, o governo propõe algumas atitudes dessa no INSS para fazer a reavaliação dos benefícios por incapacidade, dos benefícios assistenciais que levam em consideração doença, deficiência, miserabilidade daquela pessoa. Então, todos que recebem um benefício, seja aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença ou BPC-LOAS, essas pessoas não podem, infelizmente, descansar por um bom tempo, pelo menos. Existem algumas exceções que a gente já vai falar aqui de pessoas que não precisam se preocupar, mas todo mundo que recebe um benefício por incapacidade ou pela deficiência, um benefício assistencial, essa pessoa deve sim ficar em alerta toda vez. Esse pente fino, gente, de 2024, ele foi anunciado em junho e aí ele começou a se intensificar lá em agosto, né? Ou seja, no mês passado. E a gente tem visto cada vez mais aqui no escritório e também no noticiário, né? Nas notícias que a gente vê aí que o INSS está cortando praticamente metade dos benefícios que eles estão anunciando pente fino. O que acontece com a pessoa que é aposentada por invalidez? Ela tem uma garantia diferente de quem recebe o auxílio-doença por ser aposentada? E a verdade, gente, é que não. Está na lei que o INSS tenha prerrogativa, ou seja, ele tem o direito de fazer reavaliações periódicas na pessoa. Por quê? A incapacidade, seja ela considerada temporária, que é o auxílio-doença, ou permanente, ela pode ser modificada a depender do tempo que passa, a depender do avanço da medicina, dos tratamentos disponibilizados. Então, às vezes, uma doença considerada, uma incapacidade considerada permanente hoje, daqui 5, 10, 15 anos, ela pode se tornar insubsistente. E aí, essa pessoa, ela pode vir a perder o benefício se ela passar por um pente fino e na perícia for detectado ali que essa pessoa não tem incapacidade que sustente aquele benefício. Essa pessoa, gente, ela tem que, então, sempre estar em movimento no sentido assim, se você tem uma doença, se você tem uma incapacidade, se você recebe um benefício, o que você tem que fazer? Você tem sempre que ficar indo no seu médico, você tem que fazer os tratamentos, você tem que ir pegando os relatórios médicos, os atestados, as receitas, porque quem tem uma incapacidade não pode simplesmente abandonar a saúde, ela tem que fazer um acompanhamento, o que seja um acompanhamento semestral, né, a cada seis meses, a cada um ano. Então, essas pessoas, elas precisam se atentar sempre ao pente fino. Gente, o pente fino na aposentadoria por invalidez, ele ocorrerá muito provavelmente em 2025, porque inicialmente, esse pente fino que o governo anunciou, ele está pegando mais os auxílios doenças, né, as incapacidades temporárias e as pessoas que recebem o benefício de prestação continuada, que é o BPC LOAS. Então, quem é aposentado, se eu fosse você, eu não ficaria tranquilo, porque muito embora você possa ser poupado, de ser convocado para o pente fino neste momento, o pente fino vai acontecer para quem tem aposentadoria por invalidez, lá, muito provavelmente em 2025, né, a gente já está em setembro, então a gente só tem outubro, novembro e dezembro, então o governo pretende focar nesses dois benefícios agora, nesse final de ano, e para o ano que vem, você que recebe o benefício de aposentadoria por invalidez, pode ser convocado também. O que você deve fazer então, né, aquilo que eu já falei, marca consulta com seu médico, né, aproveita que provavelmente você vai ter tempo de marcar uma consulta com seu médico, pegar um relatório médico atualizado, quem depende do SUS, principalmente, gente, essa pessoa, ela sabe que se ela marcar uma consulta com especialista, essa consulta pode demorar meses para acontecer, então já vai atrás dos seus documentos, tá? Ontem, a Gabriela fez a live de BPC, e anteontem, a Priscila fez a live de quem recebe o auxílio doença. Se você recebe algum benefício desse, né, o auxílio doença, que é a incapacidade temporária, e o BPC, que é o benefício assistencial, nós temos as lives específicas sobre esse tema lá no nosso canal, é só você clicar aqui, eu sei que você já é inscrito, né, espero que você já seja inscrito aqui no nosso canal, e você pode ir lá buscar essas lives para você se inteirar. Nós temos muitos casos de muitos clientes que estão tendo os benefícios negados, né, ou seja, aquela pessoa que já está recebendo o auxílio doença, ela passa pelo pente fino, e é negado. O que que essa pessoa tem que fazer, né, supondo que seja o seu caso, ou que você seja aposentada, esteja com receio de acontecer com você, o que que você deve fazer se, no momento da perícia ali, você passa pela perícia, o perito avalia o seu benefício, e ele diz que você não deve mais continuar recebendo aquele valor, daquele benefício. Você precisa, gente, entrar em contato imediatamente com um advogado especialista. Por quê? Porque, muito embora eles dizem que você pode recorrer no próprio NSS, que o próprio segurado, ele pode fazer o recurso dele, ele pode ficar sozinho, né, ali no sistema do NSS, ele não precisa de um auxílio profissional, isso, gente, é só para prejudicar o cidadão, que não tem recurso, muitas vezes não tem o recurso técnico que um advogado teria para brigar por ele na justiça ou administrativamente. Normalmente, vou falar aqui com a nossa expertise, nós temos mais de 20 anos de escritório de advocacia, então a gente pode dizer que, normalmente, esses casos vão ter que ir para a justiça, então, não fique com medo, caso você tenha seu benefício negado, de procurar auxílio e de entrar na justiça principalmente, por quê? Porque isso que o governo está fazendo agora não é uma novidade, acontece todos os anos e todos os anos a gente tem que ajuizar processo, porque o que eles querem, na realidade, não é só cortar benefício de quem está recebendo indevidamente, que pode ser o caso de algumas pessoas que estão recebendo benefício podendo trabalhar, por exemplo. O que eles querem com o pente fino é fazer uma economia, é cortar gastos do governo e eles já economizaram bilhões de reais fazendo o pente fino. Então, não pense que foi só com você, pense que foi com metade de quem recebe um benefício por incapacidade que teve esse benefício, eles têm uma meta para cumprir, tá? Então, se você deixar, por isso mesmo, se você não brigar pelo seu benefício, esse seu dinheiro foi para o governo de graça, né? Você deu o seu dinheiro para o governo de graça, porque é direito seu. Agora, Carolina, realmente, eu acho que eu posso voltar ao trabalho, eu já estou bem melhor, quando eu me afastei, a situação era uma, mas agora eu estou diferente, né? Eu posso voltar para o mercado de trabalho. Aí sim, aí o pente fino cumpriu o seu objetivo, que era o quê? Avaliar os benefícios que estão sendo pagos e não fazem mais sentido que sejam pagos. Então, gente, quem recebe um auxílio doença, um BPC, ou uma aposentadoria por invalidez, tem sempre que ficar alerta, porque o benefício, ele não é permanente, ainda que seja uma aposentadoria por invalidez. O NSS pode e deve fazer a reanálise dessas pessoas de tempos em tempos, certo? Vamos descobrir, então, quem que não pode, de jeito ou maneira, passar pelo pente fino, gente? Porque existe algumas pessoas que não devem ser convocadas e que se forem convocadas, devem procurar imediatamente um advogado para entrar com mandato de segurança, por exemplo. Que são aqueles segurados com 55 anos de idade ou mais, que recebe o benefício por incapacidade há mais de 15 anos, né? Segurados a partir de 60 anos de idade e segurado aposentado por incapacidade permanente por HIV, né? Por AIDS. Então, essas pessoas, por lei, elas não podem ser convocadas, tá? E quem é aposentado, que tá me lendo aqui, que tá me ouvindo aqui, por enquanto, não temos data, não temos agenda de pente fino para vocês, mas tudo indica que vocês serão chamados, convocados no ano que vem, ou seja, daqui a poucos meses. Então, bora agir, bora marcar médico, bora pegar relatório, bora fazer exame para a gente provar, para a gente ter elementos de prova caso o seu benefício seja cortado e também para você apresentar no momento da perícia ali, que o perito, ele vai estranhar se você não tiver nada de novo. fiquem sabendo vocês, se vocês chegarem em uma perícia de pente fino sem documento médico novo, você pode ter certeza que muito provavelmente o seu benefício será cortado, tá bom? Então, vamos lá, gente? Vou responder agora as dúvidas de vocês. Vamos lá, Virgilina, tudo bem? Seu José Alpides, boa tarde, Carolina. Socorro. Boa tarde, doutora. Receba auxílio-acidente. Posso continuar recebendo Bolsa Família também? Eu já recebo há muito tempo. O auxílio-acidente, ele não impede que você receba outro benefício, tá? Como no caso da Bolsa Família. O auxílio-acidente, ele só vai deixar de ser pago se você, por exemplo, se aposentar pela NSS. Aí sim, você pode perder o auxílio-acidente, mas aí, na verdade, você vai ter uma troca de benefício, tá? Ó, o Rubens está falando que o benefício dele foi cessado, foi cessado no pente fino, Rubens. Conta pra gente e me conta se você já contratou a advogada. Porque, na verdade, gente, quem teve o benefício cessado, como eu disse, não pode dormir no ponto. Vamos lá. Evaristo Beluca, a verdade é a seguinte, ninguém necessita, quem necessita é uma luta. Agora, quem tem de parasita simulando doença virou febre. Tem que fazer pente fino, severo. concorda, Evaristo, eu concordo no seguinte ponto, quem precisa é uma luta e é mesmo, gente, é uma luta, a gente vê isso todos os dias com os nossos clientes. E também tem, mas é uma minoria, gente, tem gente que faz, que faz fraude pra receber, né, todas as vezes a gente vê notícia aí de quadrilhas sendo descobertas que fraudavam benefícios do NSS, isso sempre vai acontecer, tá, infelizmente sempre vai acontecer, mas os bons não podem pagar a conta porque algumas pessoas fraudam o sistema, né, eles têm que ter um sistema antifraudes suficientemente bom pra saber separar o joio do trigo. Antônio Carlos Vale, boa tarde. Cíntia Luiz, evangelista da Silva, boa tarde, doutora, eu comecei a receber agora, eu corro o perigo de passar pelo pente fino. Cíntia, qualquer pessoa pode passar pelo pente fino, especialmente aquelas que já estão há seis meses recebendo benefício. Agora, se você acabou de passar por um auxílio doença, sei lá, semana passada e foi concedido, eu acho muito difícil isso acontecer com alguém, tá bom? Então, provavelmente, você vai receber esse ciclo de auxílio e aí você tem que ficar esperta porque não existe mais a prorrogação automática, que você tem que ficar prorrogando, tá? Evaristo continua ali falando, né, de quem frauda o auxílio doença. Gilmara, me tira uma dúvida, meu marido aposentado, um salário mínimo, eu tenho uma filha especial recebendo BPC Loas, corre o risco de cortar? Olha, Gilmara, corre o risco de vocês serem convocados para fazer o pente fino. agora, eu entendo que me parece que vocês têm o direito de continuar recebendo esse benefício. Caso eles cortem o benefício indevidamente, né, aí sim, você tem que contratar um advogado, tá bom? Deixa eu ver, aqui a próxima perguntinha. Boa tarde, doutora. Patrícia Garotti, faço 63 anos e me aposentei em 2006, é 18 anos. Patrícia, o seu caso é o típico de quem não vai ser convocado, não deveria ser convocado, por quê? Você já tem muitos anos aposentada, você já tem 63 anos de idade, então você está dentro daquela exceção de quem não pode ser convocado para pente fino. Se eventualmente a NSS errar e convocar você, isso pode acontecer, gente, eu já vi acontecendo a NSS fazendo chamada de pente fino para gente que não deveria. Então você deveria procurar uma advogada especialista para te defender, tá bom? Então vamos lá, Maria José, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, obrigada, Newton Fernandes, já dei meu like, Nilson Fernandes, desculpa. Vamos lá, Evangelista Dimas, boa tarde, doutora, tenho 52 anos de idade, 34 de contribuição, desses 34, tenho 12 anos no auxílio-acidente. Evangelista, então, me parece, pode ser que você tenha alguma sequela, tá? Me parece, não, você tem alguma sequela, senão não receberia o auxílio-acidente. Então, Evangelista, o que eu faria no seu caso? eu avaliaria se você não tem direito ou não está próximo a ter direito a uma aposentadoria PCD, porque se você tem uma sequela e recebe auxílio-doença, você é um candidato a já poder se aposentar sem idade mínima num dos melhores cálculos que tem. Então, se eu fosse você, eu procuraria agora o escritório para fazer essa análise para você. Vou deixar aqui, gente, os nossos contatos de WhatsApp, tá? Caso seja a situação de vocês, de vocês estarem precisando de um auxílio, de uma advogada, entre em contato aqui pelos nossos números, tá bom? Rubens Serafim, tenho tendinite bursite há cinco anos e sinal de ruptura de fibra, mesmo assim, estarão o benefício? Rubens, independente da doença que você tem, né, da incapacidade que você tem, você pode ser convocado a comprovar que você permanece incapaz, certo? Então, se você continua incapaz, o que a gente tem que fazer? Você tem que ir lá no médico, pegar relatório, pegar que você continua incapacitado para o trabalho, então é isso que você deve fazer. Lidiane Silva, doutora, como fazer depois do benefício cessado sem aptidão, sem receber da NSS da empresa? Fiquei por vários meses, fui mandada embora em tratamento. Lidiane, você precisa, sabe do quê? De entrar em contato urgente com o nosso escritório, você tem direito a uma indenização por isso, por quê? Isso se chama limbo previdenciário trabalhista, você tem direito de receber os salários desse período que você ficou ali sem receber de um lado e do outro, tá? Então, entra em contato que a gente te auxilia. Elisimar, doutora, tenho laudo aposentadoria por invalidez, fiz duas perícias só, fiquei 20 dias afastada do trabalho, sou cozinheira, a médica diz, você não tem condição de trabalhar, entrei com recurso dois anos e nada. Devo para... Elisimar, sabe o que você deve? Procurar agora uma advogada, porque eu não entendi se você está sozinha nisso, se você estiver sozinha lutando contra o NSS, nessa dificuldade, você precisa de auxílio. Agora, se você já tem uma advogada te auxiliando, eu recomendo que você fale com ela, né, para ela te passar o andamento do seu processo. Se você não tiver, você pode entrar em contato aqui também no nosso número aqui, esse número funciona no WhatsApp, que nós respondemos você, tá bom? Maria Lúcia Frois, sou Lúcia, boa tarde, doutora, meu esposo tem 67 anos, aposentado em 2004, tem que passar pelo pente fino? Não, seu marido não pode ser convocado para pente fino, Maria Lúcia, porque ele está dentro da exceção do pente fino. Por quê? Porque ele tem 67 anos de idade e ele já está aposentado há mais de 20 anos, provavelmente, então ele não vai ser convocado, tá bom? Durcilene, minha filha, problema de coluna, já fez bariátrica para melhorar a coluna e está com auxílio até dezembro. Será que vai chamá-la? Não sei, Durcilene, não sei desde quando que ela recebe esse auxílio, mas o ideal é você ficar bem atento ali no sistema do meu INSS, olhar se não recebeu nenhum SMS, nenhuma intimação do INSS a comparecer em uma perícia, tá bom? Joelma, tem uma irmã com síndrome de Down que recebe o BPC, minha mãe tem 77 anos, ela pode pedir do BPC para idoso? Gente, é possível que na mesma casa a gente tenha dois BPCs, tá? Primeiro, a gente tem que fazer uma avaliação desse ambiente, tá? Mas, eu diria para você procurar uma advogada, pode ser que sim que ela tenha o direito, tá bom? Bem provável que ela tenha. Entra aqui em contato, tá, gente? Ó, DDD 6799642-0399. Bernadette, meu benefício foi cessado porque o INSS não marcou perícia e abriu pedido de pagamento não recebido. aí foi um erro, né? A gente tem que entrar com requerimento administrativo. Soninha Maria, oi, passei ontem na perícia e deu indeferido. Três anos afastada. Tenho que voltar do trabalho ainda sem condições? Não. Se você está sem condições, Sônia, o que você tem que fazer? Você tem que procurar a ajuda de uma advogada. O que eu recomendo? Entre em contato aqui nesse número que a gente vai te ajudar, tá bom? Gente, todo mundo que passar por pente fino, passar por perícia e deu indeferido, ou seja, mandou você voltar ao trabalho, falou que você não está incapacitado para o trabalho. O que você tem que fazer? Primeiro, você tem que fazer só uma pergunta. Eu tenho condições de voltar ao trabalho? Eu estou curada? Eu estou bem? Estou recuperada da minha incapacidade? Se a resposta for sim, estou curada, estou bem, estou ótimo, volta a trabalhar. Mas se você não está em condições ainda, você tem que procurar uma advogada, tá bom? E urgente, porque muita gente vai precisar e quanto mais você esperar mais tempo você vai ficar sem seu benefício. Cíntia, obrigada por responder, doutora, eu fui aprovada para receber o auxílio doença no começo de agosto, vou receber até dezembro. Será que eu, agora que recebi o primeiro mês? Eu entendo que não, Cíntia, no seu caso não. Soninha Maria, tem 60 anos. Sônia, entre em contato aqui, tá bom? A gente vai te ajudar. Tem o link também aqui nos comentários, Sônia, tá fixado, é só você clicar que você cai direto no WhatsApp, tá bom? Dursilene, obrigada, e Soninha, obrigada. Então é isso, gente, tendo dúvidas, acontecendo com vocês qualquer situação dessa, a gente recomenda sempre que busque o auxílio de um profissional habilitado, tá bom? Muito obrigada pela atenção, continuem comentando e a gente vai responder quando possível nos comentários de vocês. Um grande abraço e até a semana que vem. Tchau. Tchau.